Música Vamos conhecer o pessoal, peraí, deixa eu pegar o meu mic aqui, ó. Pô, obrigado a cada um de vocês, a gente sempre gosta de estar aqui no teatro, porque é muito legal, sempre a gente gosta de estar aqui com vocês, porque é bem... Tudo bem? Senhor amado. Seu nome? Não, tá tudo bem. Não, seu nome, seu nome. Fica aqui. Não, mas qual que é o seu nome? Isabela. Isabela, tá. Tá, tá. Por quê? Meu Deus. Você veio com quem, Isabela? Eu vim ali com o pessoal. Você veio com... Cadê o pessoal que veio com a Isabela? Meu Deus. Ah, tá ali. Além do pessoal, você veio com quem mais? Meu Deus. Por favor, pessoal, filma isso. Obrigado, Isabela. Você é bem simpática, viu? O que que é? Você tá com cocô. É cocô? É cocô? Peraí, vê se é cocô aqui, ó. Vê se é cocô. Ou é CC? Vê se é CC. Aqui, pá. Até soltou. Nossa, seu cabelo soltou. Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? Não é Garnier? Eu não quero ser indelicata. Isabela, né? Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Oi, moça. Pois não? O que que é? É que esse lado é dele. Não, esse lado é meu. Não tem jeito, tá? A gente já conversa, então. Eu vou pra lá. O que que é? Depois você volta. Não, eu que volto depois. Você vai ficar aqui. Você veio com o pessoal e quem mais? Tá fit. Não, com quem mais você veio? Tá bom. Depois a gente conversa. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Jaqueline. Jaqueline? Você veio com quem? Com meu esposo. O esposo. Ah, tá ali. Obrigada pela presença, viu? Você é muito simpática. Tudo bem seu nome? Mila. Hã? Mila. Mila? Tá, você veio com quem, Mila? Eles ali, ó. Ah, tá ali. Legal. Obrigado, viu? Você conhece os dias da semana? Eu tô com frio. Ainda com frio, ó. O frio passa, ó. Olhos abertos. O frio passou. Tudo bem? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Domingo. Segunda. Terço. Quarta. Quinta. Sábado. E domingo. Isso. Tá certo. Tá certo. Tá errado, não tá? Tá. Bem errado, né? É. O quê? Depois da quinta é o quê? Pfff! Você já ouviu esse dia? Não. São quantos dias tem a semana? Quantos? Domingo. Segunda. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sábado. e começa de novo. Ah, e começa de novo. Então são seis. Tá errado? Tá errado. Conta, fala pra ela. Domingo. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sábado. Domingo. Ah! Onde aprende isso? Na escola. Na escola. Que escola? Tá tudo errado aqui, não tá? Tá tudo errado. Vai pro próximo. Não, vamos continuar então. Tudo bem, querida? Tudo bem. Bem, seu nome? Enio. É, primeira vez aqui no show? Primeira vez. Legal, você veio com quem? Vim com a minha namorada, Natália. Ah, legal. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Obrigado mesmo aí. Tá curtindo o show? Pô, né? Não. É gostoso, né? É, bom. Que perfume que é? Perfume? Não, eu não passei hoje, é. Passou, pô. Passou. Passou. Não, eu gosto. Ele veio com quem? Você tá cheiroso aí. Não, eu não falei nada. Você já sabe qual que é o perfume, só. Não, eu sei. É gostoso, né? Gostoso, bom. É, eu também gosto de perfume. É mesmo da namorada. Mas eu não posso falar porque se passar muito aí o pessoal começa a perguntar. Eu saio na rua o perfume é esse. Não dá, entendeu? Não, mas é gostoso. Não, mas se você passar sua mulher vai ficar com ciúmes. Não, mas eu que vou passar. Não vai passar, então? Eu vou passar. E aí, se ela ficar perguntando por quê? Ah, porque eu é cheiroso. Legal. Então solta só aqui, minha mão, pra eu continuar o show. Obrigado, viu? Depois eu te conto, tá? Vai ser gostoso, né? É bom. Tudo bem? Seu nome? Não. Não. Ah, não. É não. Não, é não. Chama não. Você chama não? Não. Você veio com quem aqui? Não. Tá gostando do show? Não. Ah, merda. Vou botar pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui? Não. Ah, quer botar pro seu lugar? Não. Então tá bom. Depois a gente fala, né? Não, o show tá legal? Tá legal o show? Não sei. Tá legal? Tá legal? Não. Tá uma merda. Eu perguntei se ela tá gostando. Tá gostando? Não. Então volta pro lugar. Não. Não. Ah, meu cheiro é bom? Não. Também virou ruim. É. É, bom. É o nenê, agora o nenê vai. Oi, tudo bem? Oi. Agora acabou. O que é pra fazer? Caralho, eu não engazei, velho. O que é pra fazer? O que é pra fazer? Não, eu só quero saber qual que você chama. Mano do céu, eu engazei. Como? Will! Will! Ele é surdo. Will, mas quanto sonho você tem, Will? Não tem. Você sabe contar, Will? Não esquecei. Ele veio com quem, cacete? Com quem que você veio? Com quem que você veio? Com meus amigos. Ah, eles são os responsáveis. Mas não podia subir, criança. Microfone não é brinquedo, viu? Eu quero só falar. Pode cantar. Pode, pode. Canta, vai. O que você vai cantar? Canta, o que você vai cantar? Vai. Meu... 20 horas... Não? Não? Tá com vergonha? Ah, eles querem que você cante. Então declara assim, batatinha... Não. Só devolver aqui o microfone pra eu continuar o show. Obrigado, Will. Depois a gente vai falar com você. É Will? O que que é o nome dele? É Will, né? É Will? Will. 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 É, tá errado. Errado. Ah, não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Temos um boneco de Olinda. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Celso. Celso. Você veio com quem? Minha esposa. Falei pra você filmar. Porque você tá dançando aqui, atrapalhou muito o show. Muito, atrapalhou muito. Aqui, ó. Show de hipnose cômica, não é de dança cômica. Não é de dança. Ah, não dá, né? Não dá, é. Por quê? Senta aí, querido. Atrapalhou. O pessoal tá esperando o show aí. Tá, desculpado. É, dá. Todo mundo esperando. Não pode dançar. É normal. Pode? Não, pode. Porque é o show de hipnose. Porque é normal. A gente solta essa música pra vocês se divertirem. Não pra pessoa querer dançar, mas às vezes a pessoa quer dançar, mas atrapalha um pouco o show. Atrapalha. Mas tudo bem, a gente leva o show pra frente e continua o show. Às vezes a pessoa quer dançar, às vezes sente aquela vontade de dançar, mas não pode dançar. Essa é a realidade, entendeu? A pessoa não pode dançar e às vezes ela quer dançar. Não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. Não, aí não dá. Não dá. Diferenciado. Oi. De novo, irmão? Desculpa. Não, não, não. Aqui não. Agora eu vou te colocar de castigo. Onde é que ele tá? Ele vai te levar lá. Cadê? Levanta a mão. Vem cá, você vai de castigo. Tem que tirar do show. Não tá atrapalhando. É. Sério. Sério. Sério, atrapalha. Tudo bem? Seu nome? Seríssimo. Lagartixa, Tisha. Hã? Oi? O que houve? Nada, não. Seu nome? Tisha, Lagartixa. Ah, sermãos? Não. Parente? É que eu sou famoso, aí o pessoal gosta de sempre pegar um nome. Ah, é plágio, então. É plágio? Não. É um clone, então. É fã. É fã. Ah, é fã, é fã. Você é fã dele? Hã? Por quê? Ele falou que você tá copiando o nome dele? Mas igual José, né? Tem um monte, né? É normal, né? Não sei. O seu nome completo, qual que é? Primeiro nome, qual que é? Sabia que era plágio. É, sabia. É normal. Qual que é? Tisha, Lagartixa. Ah, é Tisha, Lagartixa. Não é Lagartixa? É, Tisha, Lagartixa. Ah, não, é. É tipo passagem de avião que vem. Primeiro sobrenome. É, ele falou que é Tisha o primeiro nome. Famoso. E o sobrenome? Lagartixa. Ah, tá se vendo por quem? Ah, é Tisha, Lagartixa. Cadê a esposa dele? Levanta a mão aí. Ah, tá ali. Ah, então vem lá. Mas ele é conhecido nas redes sociais? Ele é. É, é famoso. É, é famoso. Posso tirar uma foto com você? Vamos tirar uma foto com você. Vamos tirar uma foto com você. Você marca a gente lá. A esposa lá da dona Lagartixa. Só pula uma cadeira aqui, ó. Deixa ele ficar do lado da esposa lá. Do lado da esposa. Qual que é o nome da sua esposa mesmo? Qual que é? Isabela. Isabela. Qual que é o nome do seu marido? Não sabe. Tá bom. É. Pera aí, vamos tirar a foto. O Lagartixa, marca a gente lá, hein. Qual que é a sua arroba? Sua arroba. Arroba. ArrobaTixa. 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 Não é oficial. Vamos tirar, vai. Não, não, não. Vamos tirar, aproveita, vai. É, tem... Oi? É que é verificado, olha lá. Foi por isso que copiaram. Ah, copiaram. É, copiou. Vai, vamos tirar a foto, vai. Aí, obrigado. Você marca a gente lá depois? É, vai. É, vem pra cá, quer ir. Marca a gente. Vem aqui com a gente, aqui, ó. Quer ir, seu lugar. Vou sentar aqui. Obrigado, Jorge. Então, qual que é o seu nome, então? Só pra finalizar aqui, senão a gente não sabe. Grair? Como? Grair? É, já é lá aí. É o seu nome? Ah, eu sabia que era o Cláudio. O que houve? Eu falei, o criancinha... Quem? Ele? Criancinha, né? Não fiz nada, não fiz nada. É que ela é criança. Ah, você tá brincando. É um show sério. Você tá brincando. Ele é criança. Ah, é o seu nome. Tem que chamar a atenção das crianças. Qual que é o seu nome? Bianca. Bianca. Você vê quem é, Bianca? Com meu namorado. Ah, de namorada, Bianca. Putz. Ó, ele tá com o namorado. Para de me liscar. Ah, tutu, tutu. É. Ô. Mas é uma criança. Não. É uma criancinha. Troca com ele. Ó, o lagartixa tá cagando de rir aqui, ó. Ele tá triste, ó. Deve ser o lagartixa. Ele tá cagando de rir, ó. Ele tá com a esposa lá, velho, moda do lagartixa. Brigou com ele, tá triste. Ah, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Você já vai poder brincar, tá bom? Ela não aceita brincadeiras. É, agora nós trocamos de lugar, tá bom? É isso. Você fica bem? Fica tranquilo, é. Fica tranquilo. Ela vai... Não, é sem luta corporal. Ele é famoso. Ele é famoso. Toda vez acontece. Não pode. Toda vez acontece. Quem é famoso é assim, assediado. Ah, é normal. É os haters, né? Então vamos lá, vai. Vamos lá. Continuar aqui. É music. É. É... 3, 2, 1, olhos abertos. Mano. Atrapalhou, né? O que eu tô fazendo aqui? Não sei. Eu tenho que perguntar pra esposa. Você tava de castigo lá do lado dela. É? Atrapalhou. Hipnose. Não é dança, irmão. Eu já falei. Senta aí, vai. Vai, não dança mais. Tá, fica aí. Só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó, um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. Oi? É o perfume? Não, não. É só... É só o pó mesmo. Depois eu... Depois eu compro. Olha só que gostoso. Olha só que gostoso. Nunca mais sinta meu cheiro. Você conhece já o pó hipnótico? É, foi sutil, mas... Oi, Tudito. Você tá bom? Pode encostar aqui. Joga o pózinho. Ó. E você, Nana. Isso. É bem gostosinho. Ô, cara. Caramba. Obrigado pela foto. Você marca a gente lá? Isso. Agora vazou. Foi ele que te briscou. Cara, você atrapalhou o show. Que poder, né? A cara dele é pior. Tadinha. Tadinha, é? Tadinha. Tadinha. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. O que que é? Não tá legal. Não, mas... Pera aí, ó. A gente tem duas opções. Eu tô com o pó hipnótico na minha mão, ó. A gente tem duas opções. Ou a gente fica conversando a noite inteira. Você fica comigo ou você quer dormir? O que que você quer? Embora. Você quer o quê? Quer ir embora? Não dá pra ir embora. Embora não dá. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou colocar o pó hipnótico na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo a noite inteira, a gente fica. Se não é só jogar o pó no rosto que você dorme. Você que escolhe. Aí você... Aê, uma salva de pão. Aê, uma salva de pão. Aê, uma salva de pão. Aê, que beleza.